Música Nosso título se chama Insano, nós levaremos para a avenida a história da loucura. Mas a história da loucura através da genialidade, onde faremos uma homenagem a grandes personagens e personalidades que foram apontados como insano em toda a história universal. Música Nosso primeiro setor exalta personagens vividos ali na Idade Média, como Dante Alighieri, Cristóvão Colombo, Nostradamus, Erasmus de Roterdã, Galileu. E a gente no nosso terceiro setor exalta alguns monarcas e imperadores que eram apontados como insano, dentre eles Jorge III, Napoleão, Maria I, a rainha louca do Brasil. E no quarto setor faremos uma homenagem a grandes personagens e ilustres maluco-belezas, como Raul Seixas, Menino Maluquinho, Beethoven, Albert Einstein, né? Todas essas pessoas que fizeram através da genialidade uma loucura. E por último encerraremos o enredo homenageando os nossos carnavalescos, que são os grandes insanos da folia, onde a gente deixa a seguinte mensagem, de carnavalesco e louco, todo mundo tem um pouco. Música O maior desafio nosso foi desenvolver o enredo de um tema muito delicado, mas para que a gente pudesse levar para a avenida algo irreverente, algo alegre, algo que realmente pudesse ter uma explosão de cores na avenida. Acreditamos que a nossa abertura de desfile será bem impactante. Nós teremos uma grande surpresa na comissão de frente. O que nós podemos adiantar é que eles representam as sinapses, né? Que é onde os neurônios se encontram e a gente vai ter um efeito bem bacana nessa comissão. E o nosso carro abre alas, que eu acredito que seja uma grande máquina de insanidade, onde nós teremos aproximadamente 35 pessoas do circo, da Escola Nacional do Circo aqui de São Paulo, onde nós teremos essas pessoas todas flutuando no carro, fazendo suas acrobacias. Música